Como é bom poder te abraçar Olhar nos teus olhos sempre ao acordar Sentir teus carinhos e agradecer Adeus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos, restamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Ah, sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Ah, 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 ah Eu vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente se amar